E dois homens foram presos com mais de 30 quilos de drogas na rodovia Raposo Tavares, em Venceslau. Segundo a polícia rodoviária, durante a abordagem a um carro com placas de Bauru, o passageiro, que tem 26 anos, tentou fugir a pé, gente. Mas ele foi contido, sabe por quem? Pela cadelinha Dara do Baep. Bom trabalho da cadela Dara, hein? Os policiais encontraram, então, no porta-malas do veículo, tabletes de maconha e também skunk. Um motorista de 31 anos e o passageiro foram presos em flagrante.